Já coloquei o sistema aqui, ó, tá vendo? Ó, ó, já tá, já funcionando, só ligar o motor, só que aqui dentro, ó, eu ainda não coloquei o pinhão. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá a hora que você estiver assistindo esse vídeo, tudo de bom pra você. Espero que vocês estejam gostando dos meus vídeos, valeu? Então, agora eu vou mostrar pra vocês o passo 2, né, da fixação do sistema de tração. Então, acompanha aí o vídeo aí, que eu vou estar mostrando como que eu fiz a parte da fixação dos mancais, valeu? Então, acompanha aí, eu vou mostrar pra vocês aqui como é que tá ficando. Tchau, tchau. 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 Aí pessoal, vim aqui pra furar o suporte dos mancais, e o Gleitson já trouxe o garfo, o processo do trike tá em andamento, daqui uns dias a gente tem um trike filé rodando aí, aí ó, tá quase no grau, tá fazendo outro, preparando outro pequenininho aqui ó, pra botar um motorzinho elétrico, e nós vamos mostrar pra vocês aí quando estiver pronto, valeu? Tchau, tchau. 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 Tchau.